Bom, hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio da Alvorada o presidente reeleito da Colômbia, Juan Manuel Santos. Os chefes de Estado falaram sobre o processo de paz na Colômbia e as relações comerciais entre os dois países. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, esteve em Brasília para acompanhar o jogo da seleção colombiana contra a Costa do Marfim e foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada. No ano passado, o comércio entre os dois países ultrapassou a marca de 4 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil. Os dois presidentes conversaram também sobre a Copa do Mundo e as negociações na Colômbia para superar os conflitos com guerrilheiros. Juan Manuel Santos presenteou Dilma Rousseff com um broche que simboliza a paz. O governo da Colômbia e o segundo maior grupo armado que atua no país, o Exército de Libertação Nacional, iniciaram este ano uma agenda de diálogos para tentarem superar os conflitos que acontecem no país. O Brasil acompanhou o início desse processo e declarou que a paz na Colômbia é de interesse de todo o continente. Ao final do encontro, que durou aproximadamente duas horas, o presidente colombiano conversou com jornalistas e disse que o papel do Brasil nas negociações pela paz na Colômbia foi produtivo. O Brasil foi muito construtivo e muito apoiado.